Abertura Boa tarde. Com frequência, escuto relatos de pais e professores preocupados com seus filhos ou alunos que desafiam ordens, que não obedecem, não aceitam regras e alguns apresentam baixo desempenho escolar. Buscando então uma bibliografia que pudesse auxiliar a compreensão dessas atitudes e dicas do que fazer então quando são desafiados por essas crianças e adolescentes. Encontrei um livro escrito por Dr. Gustavo Teixeira intitulado O Reizinho da Casa. Quando uma criança ou adolescente não obedece seus pais, o que fazer? Lembro de um relato de uma mãe contando que seu filho de 9 anos estava sentado à frente da televisão e dava ordens aos seus pais. Traz um refri, eu quero um pacote de salgadinhos, traz agora. O canal escolhido da televisão era sempre escolhido por ele. Almoçava e jantava sentado no sofá em frente à televisão. Ele é que determinava e mandava em casa. Ele era o reizinho da casa desde muito pequeno. Os pais atendiam todos os seus pedidos com receio de que ele se desorganizasse. O desorganizar-se é quando ele brigava, ele gritava, batia portas, ameaçava. Então, para evitar essas cenas desgastantes, os pais e a avó faziam tudo o que ele pedia. Então, o que podemos considerar como um comportamento normal? E o que não é normal? Alguns comportamentos observados são considerados normais para o desenvolvimento, como, por exemplo, uma criança de 2 ou 3 anos se jogar no chão quando quer um objeto que lhe foi negado, é considerado normal para esta faixa etária. Os pais precisam repreender essa criança e ensinar que essa atitude não é correta. A alta frequência e a intensidade de alguns sintomas transformam comportamentos normais para determinada idade em comportamentos disfuncionais ou patológicos. O transtorno desafiador ou positivo, como diz o nome desafiador, que desafia, e opositivo, que faz oposição constantemente, é um quadro clínico onde a criança desafia, ela manipula, ela manda nos próprios pais, se recusa a obedecer ordens e regras, se mostra agressiva, irritada e vingativa. São crianças com uma grande dificuldade de controlar suas emoções. Elas são teimosas e muito resistentes, testando sempre os limites. Estes sintomas aparecem em casa, aparecem na escola e também na vida social entre os amigos. Essas crianças, elas têm poucos amigos, porque eles apresentam dificuldade nos relacionamentos. Seus colegas não gostam de brincar com elas, porque elas precisam sempre ceder aos seus impulsos e seus desejos. Sabemos que uma criança ou adolescente que não for devidamente encaminhada e tratada, ela poderá desenvolver um transtorno de conduta, que é algo um pouco mais sério. E crianças ou adolescentes com o transtorno desafiador ou positivo, que evoluírem para o transtorno de conduta, podem ter uma evolução para o transtorno de personalidade antissocial, também conhecido como sociopatia. Dr. Gustavo Teixeira dá algumas dicas para os pais que poderão auxiliar na condução da educação de uma criança desafiadora e opositiva. O primeiro deles, tenha um ambiente doméstico saudável. Estabeleça regras e limites. Famílias que conseguem estabelecer regras claras e objetivas de convivência familiar, num ambiente saudável entre pais e filhos, é muito bom. Faça pedidos claros e objetivos. Pai e mãe devem falar sempre a mesma língua. Sabemos a importância dos pais concordarem na maneira como estão educando seus filhos. Seja também um exemplo positivo e pacífico para o seu filho. Vale muito mais um exemplo do que mil palavras. A família é um grande modelo de aprendizagem para a criança e para o adolescente. Seja amigo de seu filho. Tire um tempo livre diariamente para estar com ele. Converse. Saiba o que está acontecendo nas relações que seu filho estabelece fora de casa. Fortaleça sua autoestima. Exerça um reforço positivo quando as atitudes são corretas. Elogie, dê carinho e atenção. Também esteja atento às mudanças da adolescência. Esteja atento à saúde mental do seu filho. Se necessário, procure ajuda. É muito comum na adolescência surgirem doenças como a depressão, a ansiedade, o déficit de atenção e hiperatividade, transtorno de conduta. Também ensine sobre as pressões da juventude. É comum na adolescência os jovens sofrerem pressão do grupo de amigos para serem aceitos no grupo. O grupo determina a forma de falar, a forma de se vestir e também de se comportar. Estimule a prática de esportes. Esporte ajuda a aprender a respeitar regras e compartilhar com os colegas. No caso de esportes coletivos, também aprendem a importância do grupo, de fazer parte de um grupo. Comunique-se com a escola. Pais e escola devem ser parceiros, buscando sempre o melhor para a criança. Essas dicas estão descritas no livro O Reizinho da Casa, Manual para Pais de Crianças Opositivas, Desafiadoras e Desobedientes. É uma boa leitura para pais que estejam interessados na educação de seus filhos. Uma excelente semana para todos!